Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Estamos aqui começando um novo quadro no meu canal aqui do YouTube Sua Sorte, como estamos em março, vai ser a sua sorte em março, tá? Não se esqueça de mandar o seu joinha aí e também de se inscrever no meu canal Já estamos com mais de 160 mil inscritos, mas queremos mais, muito mais Então, se inscreva aí, tá certo? Sorte, hein? Todo mundo corre atrás da sorte Será que existe sorte? Tem gente que não acredita na sorte, né? Acha que quanto mais trabalha, mais tem sorte Mas, na verdade, não é bem assim, né? Há coisas que acontecem na vida da gente que só pode ser explicado pela sorte Pela boa estrela da pessoa naquele momento, não é verdade? Quando se ganha na loteria, por exemplo, é trabalho, talento? Não, pura sorte, né? Eu mesmo tenho um exemplo, ó, veja bem Em 1986, a gente lançou a revista Guia Astral Sem nenhum trabalho promocional, porque não havia web, etc e tal E a revista poderia naufragar, poderia não fazer sucesso Porque já existiu uma outra revista, Horóscopo, da editora Abril, muito forte no mercado O que aconteceu? Olha o golpe de sorte aí O presidente José Sarney decretou aquele plano cruzado Houve um boom no consumo extraordinário Então, o que é que acontecia? A revista Horóscopo acabava rapidamente Ela chegou a vender 200 mil exemplares por mês em 1986 A pessoa chegava na banca e falava Tem alguma revista de Horóscopo? O governador falava Tem Quem que tinha? Guia Astral do João Bidu, porque a Horóscopo já havia acabado Então, sem dúvida alguma, foi um golpe de sorte, não é? Então, vamos lá! Correr atrás da sorte no mês de março Câncer Este ano você é privilegiada, privilegiado, hein? Porque Júpiter, o planeta da sorte Está justamente no seu paraíso astral Que é também a casa astral mais bafejada pela sorte Acontece que a partir do dia 10 Júpiter vai iniciar movimento retrógrado Ou seja, é melhor contar com sua intuição Com sua dedicação E não apenas com golpes de sorte Se ligue em pessoas de escorpião E com lances misteriosos, tá? As cores mais favoráveis são preto, roxo e pink Os números para você apostar 18, 72, 27, 45 e 9 Não se esqueça de incluir em suas preces Gabriel, o seu anjo da guarda Valeu, Câncer! Boa sorte para você em março Se você gostou, mande seu like aí, tá? E ficamos por aqui, gente! Boa sorte em março para todos vocês! Boa sorte em março para todos vocês! Boa sorte em março para todos vocês! Obrigado.